É, é o seguinte, hoje eu tô de volta aqui e hoje não são teorias, hoje não tem nada de viagem, hoje é algo assim que pode se concretizar mesmo, porque são vazamentos, coisas muito prováveis de acontecer no final dessa décima temporada, eu sei que vocês amam isso, então vamos começar com isso aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que com você também esteja, hoje eu tô de volta mais uma vez aqui no cenário aqui, que eu acho que vai virar o padrão, enfim. Mas hoje eu tô de volta pra trazer mais um vídeo sobre The Walking Dead pra vocês, mais uma parte da nossa cobertura de gravações e vazamentos, e hoje no caso eu vim falar principalmente sobre vazamentos do final da décima temporada, do que que pode acontecer, que meio que confirmam o aparecimento de Commonwealth mais ainda, que é a comunidade de 50 mil pessoas, e também meio que confirmam uma morte, eu vou explicar melhor. Mas é claro, antes de eu começar isso aqui tudo, eu quero pedir muito que vocês podam esse like, é sério, muito importante, me ajuda demais a divulgação, se inscreve no canal pra gente poder chegar aos 100 mil inscritos, e se inscreve no meu canal de games também, que eu voltei a postar vídeo lá, o link tá aí embaixo na descrição. E é o seguinte, né, como sempre os inscritos têm me ajudado em muita coisa, eu não posso deixar de dar uma moral pro pessoal, teve um inscrito sim que foi lá em Senoia, informações recentes de lá, exclusivas e fresquinhas. O nome dele é João Vitor Moraes, ele é meu xará aí, e me mandou informações por direct lá no Instagram, isso aí. Ele esteve lá nessa última semana agora, há poucos dias atrás, e inicialmente ele me confirmou a informação de que o tour pelos estúdios de The Walking Dead, é daquele que eu fiz ano passado, enfim. Eles não estão acontecendo esse ano por enquanto, e tudo o que o pessoal está falando lá, o porquê que isso não tá acontecendo, né, é justamente porque tem muitas mudanças de cenário dessa vez. Óbvio que quando eu fui tinham algumas, mas aparentemente dessa vez deve ser mudanças muito grandes que podem vazar muita coisa do final da décima temporada, mas aparentemente vai demorar um pouquinho pra eles liberarem esses estúdios. Mas ainda falando sobre o que o inscrito João Vitor me mandou, ele esteve lá em Senoia, de frente aos muros de Alexandria, e me mandou essas fotos atualizadíssimas de como está o cenário lá, né. Você pode ver aí na tela, os muros normais não dá pra ver tanta mudança até então, mas se você olhar bem o nosso famoso moinho lá de Alexandria, ele está meio assim modificado, vamos dizer assim. Eu arriscaria dizer que ele até estaria meio que queimado com essa imagem aí mais próxima, né. Mas se eu for comparar pra vocês aí com uma foto dele de quando ele foi construído, você vai ver que era bem diferente, meu querido. Isso não é a luz do sol, isso não é que tá molhado nem nada, se você olhar bem de perto também, tem algumas coisas tampando as janelas dele, as entradinhas que não dá pra ver lá dentro, será que tem algum segredo, alguma coisa aconteceu lá dentro? Eu não sei por que que eles estão fazendo isso, mas tá lá, tá aí, né. Essa atualização que a gente conseguiu por meio do nosso inscrito aí, muito obrigado João Vitor, né, e fica aí pra gente poder refletir. Se aconteceu alguma coisa em Alexandria, sem a gente saber, porque não teve vazamento do Moim pegando fogo, vamos ficar pensando, refletindo, enfim, né. No caso, vamos agora pro ponto principal do vídeo, né, que esse aqui também era importante, né, um vazamentinho. Mas no caso é que a nossa fonte de todos os vazamentos da Spoiling Dead Fans vazou informações do final da décima temporada, como eu falei, e vamos começar lendo aqui um pouquinho do que eles vazaram. Recebemos algumas informações há algum tempo atrás sobre cenas que supostamente estarão no episódio 16, o último. Sim, vamos falar principalmente sobre o último episódio mesmo, que deve ser um dos mais interessantes. Mas em seguida, né, não vou ler aqui tudo, mas eles ressaltaram que essa informação ainda não está confirmada por eles. Mas aparentemente só teve uma fonte deles de informações lá de dentro que, assim, corroborou, segundo eles, com as informações, as outras ainda não. Então fica esse negócio no ar, mas vamos falar sobre. Estamos falando de uma cena que se passa no antigo hospital New, né, que é aquele hospital que foi gravado as cenas da Betty e tudo mais, e a gente ficou na dúvida por que que voltaram a gravar lá, isso mesmo. Um grupo que inclui Daryl, Carol, Negan, Lydia, Kelly, Luke, Hulse e Beatrice é encurralado em um hospital, esse mesmo. Eles são cercados pelo que parece ser milhares de zumbis direcionados pelos sussurradores, isso. Com essa primeira informação, a gente já pode concluir uma galera aí que está viva e que não morreu antes do último episódio. Mas outra coisa que dá pra concluir também é que uma outra galera que também vai estar viva mais ou menos nesse episódio aí não está nesse hospital, e pode ser que estejam explorando em grupos diferentes ou estejam separados por alguma coisa, que é o grupo ali Ezequiel, Yumiko e Eugene, que gravaram no centro de Atlanta, seria ali tipo o caminho pra Commonwealth ou alguma coisa parecida. Eles também estão vivos, só que em paralelo em outro local, isso aí a gente fica mais em dúvidas. Pelo menos isso aí já mostra mais exploração, já dá aquela empolgada, né, que a gente gosta muito de ver isso. Mas voltando pra cena do hospital, aparentemente eles vão estar encurralados lá tipo a forma que acabou a metade da temporada agora na caverna, só que num hospital, pode ser a armadilha da Alpha, sei lá. E continuando, eles escreveram o seguinte. Eles escapam pelo estacionamento do hospital utilizando um velho truque de se lambuzar com tripas de zumbis. Um dos sussurradores vê eles escapando e se infiltra na horda, ou seja, o pessoal vai estar se escapando com essa técnica antiga de The Walking Dead, né, mas ao mesmo tempo o sussurrador vai ver eles malandrinhos ali e vai se infiltrar no meio deles e aí que entra a questão tensa, isso. De acordo com informações aqui, Carol e Beatrice estão caminhando juntas quando o sussurrador se entra por meio ali e tudo mais e esfaqueia Beatrice, que a faz gritar, sim. Ele vai chegar ali, ó, descendo a faca da Beatrice, coitada, que aparentemente vai morrer, sim. Ela com seu grito chama a atenção dos zumbis que estão mais próximos e é devorada. Sim, morreu, já era, acabou. Carol reage rapidamente e esfaqueia o sussurrador, que também acaba sendo devorado por zumbis pouco depois. Não temos certeza do que acontece em seguida, isso. Com essa parte aí tem mais coisa, claro, mas a gente já dá pra concluir uma perda de uma personagem que não é tão importante, não aparece tanto, mas que era uma personagem importante, se eu não me engano, de Oceanside, né? Mas continuando o que eles escreveram aqui, eles citaram um pouquinho sobre a Lydia também, sim, olha. Também foi mencionado que Lydia está com uma máscara de sussurradores em dado momento que todos os membros do grupo principal estão com mochilas. A mochila de Luke tem o que parece ser uma corda de bang jump. Ou seja, a gente tem Lydia vivo ainda e a gente pode ser que tenha Luke vivo ainda se essa informação estiver correta. Ou seja, Luke não vai morrer, aquela despedida dele de Hilltop que a gente está imaginando morte, ainda não foi morte. E eles quiseram ressaltar essa corda de bang jump na mochila dele. Pode ser que tenha algo relevante pro episódio e tal, mas por enquanto agora não releva nada, né? Mas é claro, continuando as informações, vamos pra uma das partes mais importantes e legais aqui pra gente analisar, que é justamente sobre a possível presença de um soldado de Commonwealth. Sabe aqueles da capa lá dos quadrinhos, com armadura e tudo mais? Pode ser muito que apareça um desses no episódio 16. Pensa que louco que não vai ser isso. Eu vou ler o que eles escreveram sobre isso aqui também. O informante também mencionou que havia um soldado de Commonwealth presente nas filmagens do hospital. O soldado usava armadura completa semelhante à dos quadrinhos. Ele também usava um rifle customizado. Ou seja, o cara tá tunadão de arma lá, o trem tá louco. Até onde o informante sabe, esse soldado fez sua cena sozinho, matando alguns zumbis do lado de fora do hospital. Não temos certeza se ele sequer chegou a contracenar com o restante do grupo. Então é incerto que este grupo esteja no mesmo local ou no mesmo hospital, já que a localização pode estar simulando outro local completamente diferente. Portanto, não podemos afirmar com absoluta certeza que o grupo está realmente perto de Commonwealth. Não sabemos se eles se depararam com um soldado. É isso. Essas foram as informações aí. E se você não entendeu, eu vou explicar aqui claramente. No caso, o que eles estão querendo dizer é que esse soldado foi visto gravando lá. Ou seja, tá mais confirmado ainda que vamos ter Commonwealth. É isso que a gente tá querendo dizer. Mas pode ser que não seja o mesmo hospital, pode ser que não seja a mesma cena. Porque de início, dá pra gente entender que o soldado tá indo lá, tipo, salvar eles. Ele vai chegar lá abalando, metendo bala, sei lá. Pode ter alguma coisa ligada com a Meg ou pode ser que não. Pode ser que eles estão chegando em Commonwealth nesse momento. Então assim, a gente pensaria como um momento, assim, da primeira aparição de um soldado de Commonwealth. Um negócio muito louco. Mas ao mesmo tempo, eles estão deixando bem claro que pode ser outro local. Ou seja, ao mesmo tempo que gravaram dentro do hospital com o grupo, Do lado de fora, pode ser outro local que querem representar na série. Mas é, de qualquer forma, se você for parar pra refletir, a gente tá cada vez mais perto de Commonwealth do que nunca. A gente vai entrar, é claro ainda, no que a gente vai assistir, na guerra contra os soldadores. Mas tá ficando cada vez mais claro que essa guerra vai se resolver nessa temporada ainda. Que é maravilhoso, porque o céu que eu tenho receio é que eles estiquem essa guerra pra décima primeira temporada. Pelo amor de Deus, não faça isso, porque não vai dar bom, entendeu? E além disso tudo, a cada vez mais a gente começa a refletir que é muito possível que a temporada termine com eles chegando em Commonwealth. Seria um final, assim, bem louco, sabe? Mas é claro que eu não podia deixar de ligar essa informação um pouco com a do nosso amigo lá, que foi em Senóia, justamente porque ele mandou fotos do cenário de Alexandria ainda montado. Ou seja, mesmo depois das gravações da décima temporada, Alexandria está de pé. E mesmo que tivessem gravado o Oceano dos Mortos em estúdio, com Alexandria sendo destruída, muito provavelmente eles tinham desmontado lá e tudo mais, porque eles não iriam voltar a gravar lá tão cedo. Então tá cada dia mais comprovado ainda pra gente que não teve Oceano dos Mortos, não vai ter até então. Só se for ter na décima primeira temporada, deixaram pelo menos isso pra décima primeira. Mas ainda falando um pouco sobre os vazamentos, eles acabaram comprovando um pouquinho mais, assim, chegando mais, assim, na conclusão, justamente pelas informações da atriz que faz a Beatriz também. O negócio é que eles avaliaram e apuraram que a atriz estava sim na região da Georgia, lá em Senóia e tudo mais, na época das gravações desse último episódio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que naquele site IMDB, que põe o nome de atores e tudo mais, tá lá constado o nome da atriz aí, dessa atriz que faz a Beatriz, né? Como inclusa no episódio 16. Isso mesmo, sempre tem essas informações lá. Somando esse fator, temos um outro terceiro ponto que fortalece mais ainda, porque a personagem Beatriz aí, ela não aparece aparentemente desde o quinto episódio da nona temporada, então faz mais tempo ainda. Mas tem outro ponto ainda. Além disso, algo que não pode ser tão relevante, mas do nada, a atriz que faz a Beatriz também, começou seguindo o Instagram a atriz que faz a Lídia, a atriz que faz a Kelly, a atriz que faz quem mesmo? A atriz que faz a Ruth também, isso. Sinal, segundo eles, de que ela deve ter contrassinado com elas recentemente e tal, já que ela faz parte do elenco tem um tempo, mas não seguia antes. Então, filho, as informações vão se encaixando, é óbvio que não é tudo confirmado. Quando for mesmo, eu vou trazer pra vocês, é sempre assim. Coloca nos comentários qual que é a sua opinião sobre todos esses vazamentos, o que você acha que vai acontecer no final da décima temporada, quanto aos sussurradores, quanto a Como Elf, essa questão do hospital. Clica no like, que é muito importante, vai me ajudar demais na divulgação, por favor. Se inscreve no canal pra gente poder chegar a 100 mil inscritos. Segue nas redes sociais, que tá tudo aí embaixo na descrição. E então é isso aí. Um abraço. Fui!